Platin, você tá bom Platinovski? Começando aqui mais um vídeo de leste, galera, olha só, pra você que não assistiu o vídeo de ontem, esse aqui é a continuação, tá bom? O vídeo de ontem, o link tá aqui na descrição do vídeo, viu? Então corre lá e já assiste também, viu? Lembrando que o Alpha agora também tá na Costa V, tá Platinovski? Então corre lá, o link tá na descrição do vídeo aqui, vai lá e segue o Alpha também na Costa V, velho, o canal secundário aí, principal do Alpha, tá bom Platinovski? Tô formando o chip aqui, né galera, como vocês viram no vídeo de ontem, a gente tava procurando o chip, né, tava faltando pra terminar o raid da base gigante Enquanto isso, galera, a gente tava procurando o chip, olha só, o cara que tava aqui perturbando a gente, já veio aqui e terminou de raidar, galera, mas ele não raidou o principal, né, galera, onde tá o loot mesmo e o gabinete, ele pegou só as forjas, né, e pegou só um pouco também, né, tropa, um pouco das forjas ali eu peguei também Pode ver, eu tô com bastante carvão aqui também na mochila, tropa, por quê? Porque é das forjas dali, tá, ele pegou, provavelmente, pegou só o sulfur mesmo Caraca, galera, seis rockets já, ó E aí já começamos a lucrar aqui já, hein, tropa Nossa senhora, galera, olha o tanto de arma Caraca, tropa, é muita arma Tomara que aqui também tenha loot de raid, galera, porque ali onde tava as forjas, tropa, tinha muito loot de raid, galera, muito loot mesmo, dava pra fazer mais de um card explosivo, velho É muito sulfur e muita bomba, galera, que tinha no baú ali pro lado de fora, né, onde tava as forjas Tomara que aqui também tenha, viu, galera, tomara, velho, porque senão não vai sair no prejuízo, tropa, que nós raidou, raidou, raidou Faltou o ship pra raidar o final, o cara veio e raidou, tropa Ô platina desgramado, viu Pra não falar platina, né, é outra coisa, né, Platinovski Boa, Platinovski, boa, galera, olha isso, bem 500 explosivos ainda, galera Não sei se pagou o raid, viu, tropa, porque a gente gastou um pouquinho de loot aqui, viu Pra vocês terem uma noção, tinha dois tetos de steel, galera E quatro tetos de ferro É, a gente lucrou sim, galera Lucramos sim Não lucrou muita coisa não, tropa A gente lucrou mais ou menos aqui uns 100, 150 explosivos, tá Porque cada Cada parede de steel, cada teto de steel aí São 12 C4 12 C4 são 180 explosivos, né, tropa Praticamente 200, né Então a gente raidou 2, já foi 400 É, galera, foi isso aí mesmo A gente lucrou pouca coisa, viu, galera Pouca coisa mesmo Só se tiver mais loot escondido por aí, né, tropa Dentro da base Mas a gente acabou saindo no prejuízo ainda, né Se a gente tivesse pegado as forjas também E o outro baú de loot de raid A gente teria lucrado bastante, né, tropa Porque nem o cara, no caso Ele gastou somente 12 C4, né, tropa Ele só gastou 12 C4 e pegou todo o loot que tava nas forjas ali E o baú, e o loot do baú, né, tropa O loot de raid Então ele lucrou bastante Porque ele gastou só os 180 explosivos E acabou lucrando um baú inteiro só de loot de raid, né, bem A gente aqui tava precisando de chip ainda, né, galera Tava faltando muito chip Mas e a vida, né, pra gente Infelizmente é assim que acontece, bem Ainda deu pra pegar um pouquinho de loot, né, tropa Eu vou voltar lá na base agora Aproveitar pra pegar aquele loot ali Agora veio o chip também, né, galera A gente tava com... Se não me engano, eu achei 40 e pouco aqui Então eu vou voltar na base Vou fazer o explosivo E aí depois eu volto aqui Fazer o explosivo não Fazer as C4, né, tropa Eu vou raidar esse gabinete Depende quando eu uipar essa base Pode ser que tenha loot escondido ainda por aí, né, galera E a gente tem que fazer isso tudo Pra tentar recuperar um pouco do loot aí, né, bem Tá meio complicado esse negócio aqui, bicho Muito prejuízo, bem Parece que lucramos, né, tropa 514 explosivos Parece que lucramos no raid Mas não, a gente acabou saindo do prejuízo ainda Por causa da quantidade de loot que a gente raidou É, por isso que eu falo pra vocês, galera Sempre uupa a base pra steel, galera Não deixa só a base de ferro, não, bem Porque ferro, galera, não segura a bomba, não O ferro é 13 dinamites, galera Não custa nada É 65 explosivos Pra vocês terem uma noção Olha só 65 explosivos Você raid uma parede de ferro 65 explosivos, bem É, 13 dinamites Agora É, se você upar pra steel, pra finalizar Ó, é 30 steel Pra upar uma parede Uma parede 30 steel, só isso Mais nada E adivinha São 12 C4 12 C4, pra finalizar São 180 explosivos Olha a diferença, galera Você usar 65 explosivos Pra raidar uma parede de ferro E a diferença pra você raidar Uma parede de steel Que é 180 explosivos Então o loot Uma hora de O loot de raid É, por mais que você farme Uma hora o loot de raid Vai acabar É por isso que eu sempre falo pra vocês Não adianta deixar a base de ferro Não adianta deixar a base de pedra Base de madeira Não segura a raid Tem que deixar a base de steel Por mais que a pessoa raida Por mais que a pessoa farma É, farmador Esse tipo de coisa Uma hora o loot vai acabar A tropa E é 180 explosivos Pra uma parede Se você faz uma base Parede dupla Por exemplo Você upa tudo pra steel Pra de novo Que são 360 2x 180 São 360 explosivos Pra você raidar uma base Com duas paredes Somente duas paredes Bom, eu voltei na base Que eu falei pra vocês A gente vai terminar de raidar Aqui agora Raidar o gabinete Vamos gastar mais 180 explosivos Vai fazer o que? A gente tem que raidar Pra poder terminar De uipar essa base Aqui Se a gente não uipar Tropa Pode ser que o cara Fica com raiva da gente E acaba voltando Pro servidor Agora eu vou me vingar Também pra vocês aprenderem E aí pega E volta pro servidor Apesar que ele não perdeu A base Esse tipo de coisa Então pode Falando pro Platinha Me dropar as bombas Aqui galera Beleza Pra quem não sabe É 12 C4 Na parede de steel Parede Essas coisas Enfim É steel É 12 C4 A não ser na porta Que é só 4 Abama Mas é um porém É 12 C4 E uma bomba óleo E se você não tiver Talento culpado Óbvio Abama Eu tô um pouquinho Meio rouco também Viu galera Porque eu acabei pegando Um grip Resfriado Sei lá O que é isso Tá todo mundo Pegando essa porcaria Aí né Mas enfim né Não tô muito bem Não viu Galera Olha só A base já ia cair Decay também Tinha 59 ferro No gabinete A base já ia começar Já tava começando A cair Decay já também Então o cara Então o cara ia perder A base inteira Ia ficar só a parte De steel Estil pelo menos Tem um pouquinho Que deu 626 de steel Se eu não me engano Daria pra ter Lupado mais Os tetos Lá por exemplo Poderia ter Lupado mais Os tetos Ai cara Não acabei quebrando A fundação aqui Troca Ô carambolas Platina fazendo platinagem E agora não dá nem Pra colocar a fundação Aqui no chão Porque tá cheio de loot Tem que tirar o luxo Do chão primeiro Pra depois quebrar Lembrando E pra esse daqui Lembrando Se você não é inscrito No canal Se inscreve bem Deixa seu like No vídeo E comenta aí também Pra ver Pro Alfa saber O que você tá achando Dos vídeos Tá bom Então não deixa De comentar no vídeo Pra final Comenta aí Se inscreve no canal Deixa seu like No vídeo também E outra Compartilha o vídeo Com seu amigo também Chega lá Dá um cascudão Na nuca do Platino Faz assim Ó Platino Vem aqui assistir O vídeo do Alfa E se inscreve no canal Senão eu te dou Outro cascudo E funciona assim Até aí vocês Ajudam o Alfa E o Alfa Ajuda vocês também Não deixando vocês Sem vídeo Né bem Colocando baú aqui Acho que o Platino Vai fazer baú grande ali A gente vai dar A juntada no loot Aqui Depois eu vou começar A uipar base Acho que eu vou Uipar agora Já logo E vou começar Vou deixar só Esquadradinho aqui Mesmo Trova A gente vai ter que ir lá Na base buscar ferro Que não tem Ah o Platino Já buscou aqui Ó Boa Beleza É agora aí ó Deu um pouquinho De lute até Trova Não deu muita Não deu muita coisa Mas também não deu pouca coisa Não Ficou bom Ficou legal De qualquer forma A gente saiu no predivinho Na Trova Pelo menos É menos um No servidor Deixa eu arrumar Esse baú Deixa eu coloquei errado Meu Deus do céu Vamos organizar aqui Porque a gente vai Uipar isso daqui A estratégia que a gente vai usar Para levar o loot É a mesma Dos baús Levar os baús E tipo de coisa Como você vira ali também Na hora do raid Que eu raidei ali Peguei o todo o loot De raid O loot mais importante Ali E já acelerei Daqui Como tinha risco Muito grande De o cara aparecer Aqui de volta E dar conta Na gente Pegar aquele tanto De colgivo De novo Então eu usei a estratégia Sai voando por aqui Se esconder Perde algum lugar E dar liberação Porque daí o cara Se ele me matar Ele não vê De onde eu estou vindo Ele não vê Não pega o loot E a gente acaba saindo Lucrando pelo menos um pouco E é assim que eu faço Quando eu estou dando Counter raid em alguém Esse tipo de coisa Vejo alguém raidando Então eu pego o loot Saio correndo E aí eu pego E dou liberação Com o loot na mochila Porque se você dropar O loot no chão Platinovski Preste atenção Olha só Se você pega o loot E dropa no chão Ele vai sumir rápido Ele some em questão De 10 minutos Ou 5 minutos Se eu não me engano Acho que é 10 minutos Agora Se você dá liberação O loot fica dentro do seu Daquele quadradinho ali Quando você morre Dentro do seu loot O loot vai demorar Se eu não me engano 15 a 20 minutos Para sumir É quase o drobo É quase o dobro Tá Platinovski Então Sempre quando você for Guardar o loot Alguma coisa Ah depois eu pego aqui Sempre dá liberação Deixa o loot No seu baúzinho De loot Quando você morre Porque se você dropar Direto no chão Some muito rápido Tá bom? Quando você está dando Going Deep Com a base Por exemplo Também É muito melhor Você pegar e dropar O loot no chão Para poder sumir Porque é mais rápido Então se eu não me engano São 10 minutos Com o loot no chão E são 15 ou 20 minutos Se eu não me engano Ali naquele loot Quando você morre Viu Platinovski Praticamente Vamos falar na mochila Fica na sua mochila Quando você morre Ali Beleza Terminando de par Aqui eu já vou deixar Quieto assim Tá Quadradinho Ah tem mais uma fundação Aqui ó Eu achei que essa fundação Fazia parva Que tá de estilo Por que cara Pô fundação de estilo Eu não entendi Oxe Cadê o teto aqui Meu Deus Vai tá flutuando Esse negócio Ué tá flutuando Ah tá aqui ó Meu Deus Tava do meu lado Pronto Isso aí galera Agora vamos levar Esse loot embora Pra base Depois a gente volta Aqui só terminar De uipar o resto Infelizmente né tropa Tinha 4 rastreador Aqui na base E o tamanho Refinador de óleo Que a gente precisava muito O refinador de óleo A gente tava precisando Bastante mesmo Só que acabou quebrando né tropa Na hora do raid Ele quebrou Meio muito de teto Pra cima Como ele é teto duplo Então quando você quebra Aquela meia parede Aqueles Teto triangular Parede triangular Ele acaba caindo Todo o teto que tem em cima Cai tudo né tropa E o refinador de óleo Acabou quebrando também Assim como os outros Rastreadores né Que é o que a gente Precisava também né tropa Mas é isso aí galera Até ter um lootzinho Até bom aqui agora ó Valeu a pena Ter terminado de raidar né E como eu falei pra você né tropa Então se você Uipa a base do cara Então pode ser que o cara Por mais que ele fique com raiva Ele não queira voltar Pro servidor né tropa Tem que fazer outra base Agora a gente vai continuar Farmando o cartão né galera Continuar farmando Peça eletrônica também Pra gente continuar raidando né galera Raidar uma outra base gigante Aqui no mapa também E é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Tá bom se inscreve no canal Deixa seu like Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Fui Platinho Não esqueça de deixar o like No vídeo bem Se você não deixar o like Vai fazer macumba Você vai acordar na praia Viu Você vai acordar na praia Bem Eu tô sabendo que tá em hack Voltando pro servidor Tem hack voltando pro leste Tchau 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 Obrigado.